Onde agora eu vos apresento a tela do Córter, Azul, representante da equipe, Tim Suc, Barra, Luiz, no detalhe, Gabriel Martins. Onde agora eu vos apresento a tela do Córter, o Córter, o Córter, o Córter, o Córter, o Córter, o Córter. O Córter. O Córter, 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 o Córter. O Córter, o Córter. VIN Suc, Barra, Luiz, no amen de ce khi發現 da esta re puerta e perkições da sua parte. Obrigado. Primeiro balde. Luta! Primeiro balde. P가요! Rápido! Próximo! Primeiro balde! Luta! 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 Boa! 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 O que é isso? Muito bom, Little... Trabalho. Essa Gil Mother fez a desullen proceedings. Isso aí Zona. Susan a tempo! Yes about it! Apoio, apoio, apoio. Aplausos 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 Sim Aplausos Darem tudo de si aqui em cima e agora esta vez Parabéns a todos Parabéns a equipe Então, por Deus nos dão Unânime, um vencedor A paleta do coronel Um, um, um 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 Um, 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 um Um, 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 um 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 Um, um